Olá, tudo bem com você? Eu sou Sheila Ferreira, um prazer ter vocês aqui comigo nessa aula maravilhosa, nossa aula do peitoral Menina Charmosa. Bora lá fazer, então? Mas, antes, eu quero pedir pra você dar uma olhada aí nas nossas tabelas. Tem a tabela de material usado para fazer essa peça maravilhosa, e também tem a nossa tabela de fornecedor. Caso você já tenha os materiais em mãos, bora aí imprimir o molde. Escolhe o tamanho, imprime o molde que tá abaixo desse vídeo, e bora fazer essa peça maravilhosa. Vamos lá, então? Vou te dar um tempinho para você separar os materiais aí, para você imprimir o molde. Bora lá! Bora, então, fazer o nosso peitoral Menina Charmosa, que é o combo da calcinha da aula passada, né? Que é esse peitoral aqui, tá? Vamos lá fazer esse maravilhoso peitoral. Uma dica, tá? Se vocês quiserem que ele fique mais forte, tá? Aí, vocês colocam a alça aqui, tá? Deixa eu pegar uma alça pra mostrar pra vocês do que eu tô falando, tá? Aí, vocês colocam uma alça aqui e outra aqui no pescoço, tá? Mas, pelo menos aqui na barriga, tá? Aí, fica mais forte. Vocês podem fazer uma guia também, tá? Aí, vocês colocam... Deixa eu pegar... Tá? Ó, vocês vão colocar a alcinha aqui, tá? A gente... Nesse aqui, a gente não vai pôr. Mas, nos próximos que a gente for fazer, a gente vai ter ali alguns peitorais que a gente vai usar esse material aqui. Aí, eu vou tá passando pra vocês certinho como que vocês montam certinho, né? Esse aqui. Mas, essa é a dica, tá? Vocês colocam a alça aqui. Pros tamanhos grandes, vocês comprem isso aqui maior, tá? Vocês peçam... Tem o fornecedor aí? Vocês peçam pra ele o reforçado, tá? Então, essas é as dicas que eu trago pra vocês antes da gente for fazer o nosso peitoral. Mas, olha só que maravilha que é. Que lindo que é essa peça. Bora, então, gente? Então, vem comigo, vamos fazer a nossa peça. Bora lá. O que a gente vai precisar? Dois vélculos, tá? Fitinha de cetim pra enfeitar. Os pomponzinhos pra enfeitar. A nossa meia argola, tá? E o nosso tecido, que eu tô usando o mesmo tecido que a gente fez a calcinha na aula passada. Tricoline, tá? Então, aqui a sainha, você vai cortar uma vez, dobrado aqui, tá? Esse aqui é o nosso corpo, você vai cortar duas vezes, tá? Pode usar forro, né? Aqui eu vou usar um forro, tá bom? Então, duas vezes dobrado. E a gente também vai usar o filete aqui pra gente tá colocando a nossa argola, tá bom? Então, bora lá. Esses são os materiais que a gente vai usar. Vamos lá, então. Vamos começar, separar aqui, guardar aqui a argola. Começar com a nossa sainha. A nossa sainha é duas vezes, tá, gente? Duas vezes dobrado. Acho que eu falei uma vez, né? É duas vezes. Mas, no molde tá tudo descritivo, viu? Às vezes, se eu falar alguma coisa errada aqui, ó. É duas vezes, tá? Duas vezes dobrado. Que é uma pra cima, outra para baixo. Então, vamos lá. Vamos colocar os nossos pompons. Vamos colocar os pompons por tudo, tá? Então, aqui. Se você tiver overlock, você pode já fazer uma limpeza no overlock, né? Aqui nós não vamos fazer. Aqui nós vamos fazer. Aqui nós vamos fazer. Aqui nós vamos fazer. Aqui nós vamos fazer. Assim. Agora, vamos pegar a outra. E a mesma coisa. Aqui nós vamos fazer. Aqui nós vamos fazer. A dica que eu dou pra vocês também é pra pregar esses pomponzinhos. Você tem um pezinho de tefron, tá? Pezinho fino, tá? Ou de zíper, tá? Pé de zíper. Mais fácil. Esses pompons aqui, essa fita de pompom, é fácil de encontrar, tá? Nas lojas de armarinhos. Eu comprei ali com... Eu comprei ali com... Eu comprei na Shopee, vou deixar aí na lista de fornecedores. Tem o nome da pessoa, tem o telefone da pessoa ali. Que vocês pode estar adquirindo, tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tchau, tchau, tchau. Então, tá aqui. Duas sainhas já pregadas o pompom. Agora, vamos franzir as nossas sainhas, tá? Se você tem a edição 1, a edição 2, a 5, você sabe franzir aqui na reta, né? E na overlock também. Então, eu trago aula lá, tá bom? Trago aula nessas edições ensinando vocês a franzir, tanto na reta quanto na overlock, tá bom? Então, se você tem, dá uma olhada lá. Eu não vou colocar aqui nessa edição pra não ficar muito repetitivo, né? Mas, caso você tenha, dá uma olhada lá. Se você não tem, vale a pena você adquirir essas edições, tá bom? Então, bora lá. A gente vai passar uma costura reta aqui. Chegou aqui, a gente tira... Corta e puxa o fio para franzir. Aqui. É assim que a gente franze na reta, tá? Se você quiser aprender a franzir na overlock, né? Na industrial. E aí, tem nas outras edições aí, tá bom? São ótimas outras edições. Eu explico sobre pressponto, né? Arremate, ibana, tecido. Há um monte de coisa que vale a pena, tá? Você saber, você que tá entrando aí num mundo pet. Tem muitas dicas maravilhosas aqui, sem contar os modelos, né? Segredo do franzido bem feito é você colocar franzido mais pro meio da peça, tá? Não deixar acumular, não deixar amontoar muito ali. Pra depois, na hora de você pregar, você conseguir distribuir bem esse franzido. Conseguir... Costurar por cima dele, sem amassar o franzido, sem fazer prega. Concentra um pouco mais franzido aqui no meio. E tá aqui, franzido. Pronto. Reserva, vamos pegar a outra, fazer a mesma coisa. Pronto. 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 Vamos lá. Uma franzida aqui. Uma franzida aqui. Ficou assim. Agora, vamos pegar a nossa parte do corpo aqui. O principal. Agora, vamos lá. Pegar a saia aqui. A gente vai pegar aqui, tá? Vamos primeiro achar o meio aqui. Pique aqui. Pique aqui. Pegar a nossa saia, ver onde é que é o meio certinho. Aqui, ó, o meio. A gente vai deixar dois dedos pra cima aqui, tá? Aqui, dois dedos. Aqui a gente vai colocar a nossa saia. Deixa eu colocar um alfinete. Que fique no meio aqui dessa nossa... No meio aqui, ó. Então, entra aqui e aqui. No meio... Da nossa alça aqui. Da nossa aba do... Da barriga, tá? 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 uma distância aqui. Pronto, agora é só a gente ir pregando. Arrumando aqui os nossos franzidos pra ficar certinho. Espalha bem franzido. Espalha bem franzido. Espalha bem franzido. Ficou assim, agora vamos pegar a nossa fitinha. Dobrar aqui na ponta, né? Ou queimar a ponta, como você preferir. E vamos pôr a nossa fitinha aqui. Cobrindo essa costura, tá? Cobrindo essa costura. Cobrindo essa costura. Mesma coisa aqui pra dar aumento. Cobrindo essa costura. O queimar a ponta? Está assim. Ok. Agora, vamos colocar a outra. Mesma coisa, vamos achar o meio. Vamos lá. Aqui é o meio. Abaixo aqui, também, os dedos, tá? Vai colocar um alfinete. Aqui. 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 Vamos lá. 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 Vamos dobrar assim. Vamos lá. 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 Aqui E agora aqui Cuidado pra não quebrar a agulha, gente Ficou assim Então, aqui a nossa parte Então, aqui tá pronto Agora vamos pegar o nosso Você pode fazer, gente Uma guiazinha combinando, tá? Agora vamos pegar o nosso forro E agora vamos pegar o nosso forro Aumamos aqui o forro Agora a gente vai colocar a saia pra cima Acerta aqui pra cima E vamos Pregar o nosso forro aqui, tá? Deixando um buraco aqui Uma parte que pra gente tá virando a peça Então, bora lá Então, pra não pegar o que não deve aqui, né? Deixando um buraco aqui Então, vamos pegar o meu buraco aqui E aí Então, vamos pegar o meu buraco aqui Sempre arrumando aqui os babados pra não costurar junto. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Até aqui. Aqui a gente costurou por tudo, agora a gente vai fazer pique, tá? Cuida pra não cortar a costura, né? Vamos virar pra esse lado, que é mais fácil de visualizar a costura. Tchau. 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 a nossa peça, tá? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vai fechar esse buraco aqui que a gente deixou pra gente virar a peça e pra espontar a peça toda, tá? Então, bora lá. Coloca pra dentro aqui, ó, pra dentro, pra dar um acabamento bem, bem legal, tá? Coloca pra dentro aqui, ó. E vamos continuar espontando. Tô fazendo bem devagar pra vocês pegarem tudo, tá? A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Então, ficou assim. Agora, a gente vai pegar os velcros. Se você fosse colocar a nossa... Você ia colocar aqui, tá? Ó. Você ia colocar aqui, tá? Ele ia ficar bem forte, tá bom? Então, não é necessário colocar no pescoço, mas se você quiser colocar, aí você coloca no pescoço também. Mas, na barriga é importante, é bom colocar, caso você queira que essa peça seja uma peça de passeio ao ar livre, tá? E se for um cachorro maior, pede, compra, aliás, o fecho mais resistente, tá bom? Fecho tem tamanhos, tá? Tem tamanhos, tem... Então, você pega o mais resistente. Bora lá, vamos fregar o velcro. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Aqui, pra fregar esse velcro daqui de trás, você pega o babado e joga pra frente aqui, tá? Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, ficou assim, olha só, ficou assim o nosso peitoral, menina charmosa. Olha só. Peça linda que faz conjunto com a nossa calcinha menina charmosa. Olha só. Ficou maravilhoso, né, gente? Olha só. Lindo, 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 né, gente? Olha. Aí, você pode fazer uma calcinha de malha, né? Nossa calcinha menina charmosa, por combinar, eu já expliquei pra vocês no outro vídeo. Ou a calcinha do mesmo tecido, como essa aqui, ó. Então, gente, a aula de hoje foi essa. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei. Perfeito, né? Eu agradeço muito vocês por terem adquirido esse curso. E eu tenho certeza que vocês vão fazer muito sucesso. Obrigada, gente. Que Deus abençoe vocês imensamente. O sucesso de vocês também é meu sucesso. Bora pra próxima aula, então. Vem comigo.